DJ Caíto no beat, aqueles 100 palavras, total Let's get on! Rude alvoroçada, que me aguarda preparada com suas vaias afiadas Torcendo pra que eu caia na lona, ensanguentada, manchada Face inchada, com a visão embaçada, é embaçado o duelo de titãs de mão pesada Mantendo a guarda fechada, já não enxergo mais nada Só pancada o resultado, me coloca em desvantagem Golpes duros se misturam entre dores e miragens Socos de me homenagem, obstruem minha passagem Desfiguram minha imagem e o juiz abre a contagem Um, dois, três, quatro, vou lutar Os seus pulos são quis de sua vitória Sua força atinge a sua própria glória Cicatrizes são passos da trajetória Lacado, puto na pele, cravado, ponto na espalha Os seus pulos são quis de sua vitória Sua força atinge a sua própria glória Cicatrizes são passos da trajetória Lacado, puto na pele, cravado, ponto na espalha Recomerço do começo, mantendo o pulso cerrado Revertendo o meu tropeço pra vencer determinado Cuidado, o inimigo avança, tô acuado Ligado no movimento, me sinto ameaçado Ataco, sou atacado, direto, jab cruzado Bombeiro, sou confiado No cómero, meu adversário Ligado no movimento, me sinto ameaçado Ligado no movimento, me sinto ameaçado Ligado no movimento, me sinto ameaçado